Boa tarde, galerinha! E como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Hoje mais um dia de aula, aula de matemática. Espero que vocês estejam bem, tá? Vamos começar? Peguem o livro de matemática, o livro de empreendedorismo e vão pra um tantinho tranquilo. Peguem todo o material de vocês, lápis, borracha, caderno, tudo, e se senta e vamos assistir a nossa aula de hoje, tá bom? Mas antes de começar a explicar o assunto e a atividade, vamos fazer o que? Fazer uma oração, agradecer a Deus pelo seu cuidado por tudo que Ele tem feito por nós, tá bom? Juntar as mãozinhas, fechar os olhos. Querido Deus, muito obrigada pela tua proteção, pelos teus livramentos, pai, os vistos e os não vistos. Continua nos abençoando, pai, nos permitindo sentir a tua presença, sabendo que o Senhor está sempre ao nosso lado. E que tudo isso vai passar e estaremos logo, logo juntos, na escola, com os nossos colegas, nossas professoras, curtindo e brincando bastante e estudando também. Obrigada por tudo, Senhor, só tenho a te agradecer. Em nome de Jesus, amém. E aí, vamos lá, estou animado, se está bastante animado hoje, a gente vai revisar um pouquinho a aula de hoje, porque a gente vai continuar a responder aquelas questões sobre a adição. A Tia explicou um pouquinho sobre o material dourado, certo? E explicou que tem duas formas de fazer a adição, lembra? Uma é através do quadro de ordens e a outra é através da decomposição, tá bom? Então, vamos lá. A decomposição, a gente vai desmembrar o número. Como assim? A gente vai decompor. Se o número é 135, então 100 mais 30 mais 5, unidade 5, dezena 30 e centena 10. Aí, eu vou somar com quanto? Com 120. Então, 100 mais 20 mais 0, certo? 0 é a unidade, corresponde à unidade, 20 a dezena e 100 a centena. Passa o tracinho embaixo e soma, certo? E o resultado, vocês vão somar todos eles e colocar o igual e o resultado, certo? Então, se foi 135, 5 mais 0 é quanto? 5 unidades, mais 30 mais 20, 50, mais 100, mais 100, 200. Então, 250 e 5, certo? É o valor, o resultado dessa soma. Aí, eu fiz a soma, a adição, através da decomposição. E se fosse pelo quadro de ordem? Coloca lá, o U de unidade, o D de dezena e o C de centena. Passa aquele tracinho, faz aquele quadrinho bem bonitinho e bota cada numeral correspondente à sua ordem. Então, 1 é na centena, 3 é na dezena e 5 na unidade, certo? Da mesma forma, o 120. 1 na centena, 2 na dezena e 0 na unidade. Tia falou do jeito certo, será? Lembrem que a gente começa pela unidade, tá bom? Tia, fez de propósito para que vocês percebessem isso. Bota o sinalzinho de mais, passa o tracinho e resolve a continha, tá bom? São essas duas situações. Então, vamos lá para a sexta questão, página 19. O que a gente só fez até a quinta questão, letra C, lembrem? Lembram? E aí, questão 6. Leia o problema a seguir. Janaína ganhou um livro de histórias do avô. E no sábado, já havia lido 23 páginas desse livro. Quantas páginas tem esse livro no total? E aí, vamos lá. A, é possível resolver esse problema com as informações apresentadas? B, que informações você acrescentaria para que o problema pudesse ser resolvido? Lembra que o problema tem que ter todos os valores, as situações, para a gente conseguir resolver. Caso não, coloquem. Caso sim, vocês respondem a letra A, sim ou não. E a B, vocês vão ver que aqui precisa acrescentar para poder ser resolvido, tá bom? Sétima questão. Diego e Alessandra são irmãos e desenvolveram juntar as quantias que economizaram para comprar um presente para a mãe. Então, lembra lá, o quadro de ordem. Eu tenho 24 reais. E a Alessandra tem 43 reais. Então, quantos reais Diego e Alessandra terão para comprar esse presente? Então, U de unidade, D de dezena. Faz aquela tabelinha. Ou não, bota só o D e o U e arma a continha e resolve, tá bom? Próxima página. Página 20. Questão 8. No gráfico a seguir, estão indicadas as quantidades de pessoas que assistiram a uma apresentação de dança. Em três dias de uma semana. Então, aqui está a tabela. Público da apresentação da dança. Sexta, feira, sábado e domingo. A. Preencha a tabela com as informações do gráfico. Então, observem os gráficos, os dias da semana e botem quantas pessoas estavam em cada dia. Certo? B. Quantas pessoas no total assistiram a apresentação na sexta-feira e no sábado? Lembrando, ou faz por decomposição ou faz pelo quadro de ordens, tá bom? Qualquer dúvida podem me perguntar, mas na página 14 até a página 16, antes da atividade, tem vários exemplos mostrando. Como é que faz através do quadro de ordens e como é que faz através da decomposição. Certo? E aí, em seu caderno, aí vocês vão fazer a letra C agora. Antes de chegar a C, tem assim, assistiram a essa apresentação, aí vocês colocam a resposta. C. Em seu caderno, crie uma pergunta. Então, pega lá o caderno, faz o cabeçalho, página 20, caderno de matemática. Matemática. Muito bem. Então, crie em seu caderno uma pergunta, tendo como base os dados da tabela. Os dados é da tabela da questão 8. Depois, troque de caderno com o colega. A gente não tem como trocar de caderno, tá? Para que ele responda a sua pergunta e para que você responda a que ele criou. Então, vocês vão fazer e vocês mesmos vão responder. A gente não tem como trocar caderno porque a gente não está na escola, tá? Então, está estudando de maneira remota. Então, vocês vão criar um probleminha, uma questão, usando como base a tabelinha que tem aqui em cima, certo? Usem da criatividade. E aí, após vocês fazerem o probleminha, vocês vão resolver. Resolve por meio do quadro de ordens ou da decomposição, tá bom? Próxima página, página 21. 9. Uma fábrica de brinquedos de madeira recebeu encomendos de carrinhos. Já foram fabricados 107 desses carrinhos e ainda faltam 251 para serem feitos. Quantos carrinhos de madeira foram encomendados? Lembra como vai resolver, vou falar de novo. Ou pelo quadro de ordens ou por meio da decomposição dos numerais, certo? 107. 100 mais 0 mais 7. E aí? 251. 200 mais 50 mais 1. Passa o traço e resolve. Ou por meio do quadro de ordens, certo? Unidade, dezena e centeno. E aí, foram encomendados quantos? Aí vocês respondem aqui embaixo com o valor. 10. E última questão. Resolva as adições. Cada resultado encontrado corresponde a uma letra. Substitua os resultados pelas letras. E complete o nome de um dos animais mais rápidos dos males. E aqui tem os numerais, certo? Vocês vão fazer as continhas. Depois que resolver todas elas, são 7. Não, perdão. São 8. E aí, quando vocês responderem as 8 continhas, no lugar onde tem o valor, você vai procurar o valor lá embaixo e vai substituir pela letra que está em vermelho em cima. A primeira deu quanto? Deu tanto. Então, esse valor está onde? Aqui embaixo. Ah, tia, está aqui. Achei o valor. Então, abaixo do valor, na tabela embaixo, vocês vão colocar o quê? A letra que está em vermelho em cima de cada continha. E aí, vocês vão descobrir qual é o nome desse animal, que é mais rápido, certo? E aí, no livro de matemática, por aqui, já encerrou. Vamos pegar o livro de empreendedorismo e vamos nos divertir hoje um pouquinho, tá bom? De que forma, tia? A gente vai confeccionar um joguinho. Jogo compra ou não compra? Chama o papai, chama a mamãe, chama o vovô, chama a vovó, chama quem tiver aí com vocês para brincar com vocês e ajudar vocês a fazer. Primeiramente, a gente vai cortar tudo o que tem aqui, ó. Os objetos, as moedas e o dado, tá bom? Após cortar os objetos, que em cada objeto tem o nome do objeto, o desenho e o valor, cortem as moedinhas. Depois de cortar as moedinhas, cortem o dado e montem o dado, certo? Essa partezinha branquinha que tem aqui é para dobrar, certo? Para vocês ir montando o dadinho. Compreenderam? Página 34 e 35 é só confeccionar o jogo. Galerinha, agora que a gente já cortou todas as pecinhas do jogo na página 34 e 35, vamos para a atividade, tá bom? Página 37. Pensando sobre o jogo. Então, vamos pensar um pouquinho. Questão 1. Desenha o que você conseguiu comprar e as moedas que sobraram. Como vocês já brincaram, lembra da regrinha lá. Dois produtos para comprar e ver quanto vai sobrar de dinheirinho, tá certo? E aí, vocês vão e desenham os produtos. Moedas que sobraram. Aí vocês vão e desenham quantas moedas sobraram, tá bom? E aí, as perguntinhas. Quem ficou com a maior quantidade de moedas no seu grupo? E aí, você vai e anota. Quais produtos ele comprou e quantas moedas sobraram? Aí você vai e resiste, tá? São duas perguntas. Os produtos que ele comprou e as moedas que sobraram, tá bom? Agora, vamos imaginar que Rafaela e Marinha estavam jogando compra ou não compra. Dois. Rafaela tinha 10 reais no início do jogo. Lançou o dado e caiu assim, 6 reais. A. Desenha o total em reais com que ela ficou. E aí, ela ficou com quanto? Vamos lá agora. Letra B, parte de 38. Rafaela comprou os livros. Quais produtos ela pode comprar com o dinheiro que sobrou? E aí, tira o dinheiro que ela tinha, que tinha ficado. E aí, vai ficar com quantos? O que é que ela pode comprar? E aí, vocês vão e desenham todas as moedinhas que ela tinha. E marca o X tirando o que ela gastou, certo? Pra ver quanto vai sobrar. A dica. Faz o círculo e bota o numerosinho 1. Porque aí a tia vai saber que vocês estão representando a moeda de 1 real, tá bom? 3. Mariana estava com 20 reais e ainda não tinha comprado nenhum produto. E agora? Circule dois produtos que ela deveria comprar para sobrar a maior quantidade de moedas possíveis. Então, vocês vão procurar dois produtos que tenham menor valor, para que ela fique com mais dinheiro. Ou seja, que sobre mais troco, tá bom? Por hoje é só. A atividade do livro, recapitulando, é da página 19 a 21. Questão 6 a 10. E de empreendedorismo, é da página 34 a página 38, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi muito bom estar com vocês. Lembrando, olha a dica da tia de hoje. Façam a atividade, como são duas aulas hoje. E tem outros dias também que são duas aulas. Vocês fazem a atividade de matemática no primeiro horário. Pausa pro lanche, pro recreio e depois retornam fazendo a atividade de empreendedorismo. Porque assim, vocês ficam mais tranquilos. Fazem com calma, dá pra vocês assistirem a aula completa. Dá pra vocês já assistirem a algum link que a tia colocar. No segundo horário, geralmente a tia coloca uma brincadeira, uma contação de história, uma música. Algo pra gente fazer. E aí fica mais fácil de vocês fazerem no momento que a tia tá fazendo. Ou seja, todo mundo faz no mesmo momento. Do que faz tudo de uma vez. Aí não lancha na hora, vai lanchar depois. Aí fica no segundo horário. Tia quer fazer alguma coisa, não pode. E às vezes, porque tem criança ainda. Não tia, eu tô fazendo atividade. Não tia, eu ainda vou começar. Não tia, eu tô terminando. Certo? Tia só quer ajudar vocês pra que vocês façam a rotina. Como se vocês estivessem na escola, na sala de aula, tá bom? Fiquem com Deus. Te amo muito vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.